Bom, pessoal, aqui eu tenho um quilo de coxa sobre coxa, eu temperei com sal, pimenta do rênio e alho, tá? Mas primeiro eu lavei e higienizei bastante, tá bom? Aí fiz esse tempero. Aqui eu tenho meio quilo de quiabo, tá? Eu limpei ele, né? Tirei as pontinhas dele e cortei ele assim. Gente, repara minha unha, não? Ela tá preta assim, nem sujeira, não. É tinta do meu cabelo, tá? Manchou a minha unha. Aí eu higienizei ele direitinho, tá? Ele agora vai ficar aqui de molho nessa água com limão. Se você tiver vinagre, pode ser água com vinagre, pra me retirar a baba dele. Eu não gosto da baba do quiabo, tá bom? Então eu boto ele de molho no limão ou no vinagre e consigo retirar a baba, tá bom? Esse frango, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fritar ele bem fritinho, bem selado, bem fritinho. Depois eu vou fazer um outro tempero de alho e o óleo. Vou refogar, vou botar o quiabo, tá? Refogar o quiabo. Vou pegar esse frango que eu já fritei, jogar junto com o quiabo e deixar cozinhar. Mas aí vocês vão ver o passo a passo, tá bom? Então, bora lá fazer nossa receitinha de hoje. Bom, pessoal, como eu falei, agora eu tô fritando o frango, tá? Eu vou deixar ele fritar. Assim que ele estiver frito, eu volto pra gente continuar o meu almoço de hoje, tá? Então ele vai fritando aqui e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Bom, pessoal, fritei aqui, fazendo uma boa fritada, vou botar aqui no prato do lado, vou dar uma boa fritada, tá? E também pra dar uma selada boa nesse frango. Agora o que eu vou fazer? Eu vou retirar isso daqui e vou colocar a panela aqui, pra gente tá terminando o preparo desse frango com o quiabo. Tem gente que faz assim, já refoga o frango, vai dourando o frango assim e já coloca o quiabo e deixa cozinhando. Pode ser também. Eu gosto de fazer dessa maneira que eu estou fazendo, tá? Eu aprendi a fazer assim, dando uma selada no frango primeiro, no restaurante que eu trabalhei, tá? Tá? Ó, dando essa selada aqui, essa fritada nele, primeiro, ele não tá cozido ainda não, né? Tá cru por dentro. Mas eu gosto de dar essa selada aqui e depois cozinhar aqui com o quiabo. Eu acho que o sabor fica mais gostoso, não sei, né? É a minha opinião. Pelo menos no restaurante que eu trabalhava, era feito assim, era sucesso total lá no restaurante. Então eu aprendi lá, né? Tem várias maneiras todas, cada um faz do seu jeito, do seu gosto aí em casa, né? Eu gosto assim também. Então, adoro esse alho aqui. Se vocês quiserem estar pondo cebola, mais tempero no frango, o que vocês gostam de usar naquela de vocês, fica a critério de vocês aí, tá bom, gente? Eu gosto de fazer bem simples, tá? Fica bem saboroso. Muito bom, gente. O meu franguinho com quiabo hoje, nossa. Eu já tenho aí no canal, gente, frango com quiabo, mas feito do outro jeito, como eu falei. Tá refogando o frango e fazendo enefogadinha e botando o quiabo. Hoje eu tô fazendo dessa maneira, com o frango frito, tá bom? Já volto. Vou pegar o quiabo ali e já volto. Bom, pessoal, voltei. O alho aqui tá douradinho. Agora eu vou jogar o meu quiabo. Mexer ele aqui. Ele ainda dá baba, tá vendo? Mas conforme ele for cozinhando, essa baba vai embora, tá? Vai sumir. Eu não gosto disso, não, ó. Não detesto, não gosto. Mas conforme ele vai secando, agora vai cozinhando, a baba vai embora. Vai ficar sem baba nenhuma aqui, tá bom? O vinagre e o limão é ótimo pra tirar a baba. Tem várias maneiras também, o pessoal faz aí pra tirar a baba do quiabo. Tem vários outros jeitos. Eu acho esse aqui melhor, tá? Também aprendi a tirar a baba desse quiabo com a patroa minha. É uma casa de família que eu trabalhei. Ela fazia, qualquer hora eu vou trazer pra vocês essa receita com quiabo. Quiabo com carne moída, gente. É uma delícia, muito bom. Ela que me ensinou a comer quiabo, porque eu não comia quiabo por causa da baba. Aí ela foi, fez um dia, me ensinou, me deu pra experimentar, pronto. Adoro quiabo, sem a baba. Minha irmã já gosta dele com a baba, eu não. Bom, aqui a gente deu uma refogada, tá? Agora eu vou estar colocando o frango aqui. Bom, vamos colocar o nosso frango. Aí agora cozinhar todo mundo junto aqui. Aí agora o quiabo vai pegar o sabor do frango, né? E assim vai, tá? Ui, foi. Vamos arrumar aqui. Bora. Aquela misturadinha, né? Não vou pôr sal agora nesse quiabo, tá? Porque o frango já tem sal. Então eu vou deixar eles, vou botar um pouco d'água aqui, vou deixar eles cozinhar junto. Aí eu vou experimentar, ver se vai ter necessidade de mais sal. Eu creio que não, mas vamos ver. Quantidade de sal é a critério pra cada um, tá? Vamos pegar uma água ali e já volto. Voltei. Ó, gente, como vocês podem ver, a baba já tá diminuindo, ó. Tá vendo? Ela tá sumindo, ó. Não tem quase baba aqui, não. Não vai ficar baba nenhuma. Agora, gente, eu vou colocar um pouco da água pra cozinhar. Terminar de cozinhar o frango e cozinhar esse quiabo, tá? Vou colocar aqui um pouco, não é muito, tá bom? E vou deixar aqui cozinhando. Aqui, gente, se vocês quiserem, tá colocando tomate, molho de tomate. O que vocês quiserem, tá? Pode estar colocando aqui também. Tá bom? Bom, agora eu vou deixar eles aqui cozinhando. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês o resultado final dessa maravilha aqui, tá? Até daí a pouquinho. Bom, pessoal, aqui tá o frango quiabo, prontinho, ó, sem baba nenhuma, ó, como eu expliquei. Tá vendo? Que maravilha. Aqui tá ele prontinho. Agora eu vou arrumar meu prato e mostrar pra vocês. Bom, pessoal, aqui tá meu prato. Pus um pouco de arroz, um pedacinho de frango e o quiabo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aquele like lá pra mim. Um comentário. Quem não foi inscrito, se inscreva no meu canal. Quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. E fique todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL